Já estão encomendados. Vem que eu pedi uma pastilha. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o Politicamente Incorreto 2018. A partir de agora, o show será transmitido simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. E é de inteira irresponsabilidade de Danilo Gentili, presidente do PESOL, partido da zoeira e ofensa livre. Make Brazil, zoeira again. Muito obrigado, República de Curitiba! É um prazer gigantesco estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Eu adoro Curitiba. Curitiba pra mim sempre foi uma segunda casa. Pro Lula é, não? Curitiba foi a primeira cidade que começou a reciclar. E a cidade que prendeu o Lula. Vocês sempre souberam o que fazer com o lixo. Pessoal, eu fiz um show desse em 2010, transmiti direto de Brasília naquela ocasião. E de lá pra cá as coisas mudaram muito, mano. Naquela época a molecada brincava de polícia e ladrão na escola. Hoje eles brincam de Bolsonaro e Maria do Rosário. Eu tô há quatro anos afastado do stand-up. Tô voltando só agora, na época de eleição, pra falar um monte de bosta. Igual a Marina. Eu tenho a ver com a Moedo. Tenho muito a ver com a Moedo. Outro dia eu também fui lá no Twitter e falei Quero participar do debate. Me ignoraram. Eu falando e a Moedo é a mesma merda. Não tem diferença. Com o Meirelles o que eu tenho a ver? Quem já assistiu eu no Silvio Santos sabe. O Silvio Santos pensa de mim a mesma coisa que todo mundo pensa do Meirelles. Quando eu vou no Silvio Santos ele fala Mar, você não casou até hoje. Você é viado. Eu tenho muito a ver com Boulos. Que eu falo com meus amigos que eu quero ser presidente. E eles falam Você vai ter 0% de voto, seu merda. Com Alckmin eu tenho a ver isso aqui. Vocês acabaram de ver. Eu sou bem sem graça às vezes. O que eu mais tenho a ver é o Lula. Porque eu também vim do ABC. Eu também falo o português errado. E eu também morri de rir da cara da Manuela Dávila quando ela achou que sairia candidata. Com o Bolsonaro o que eu tenho a ver é que se eu tomasse uma facada todo mundo ia comemorar também. Mas eu confesso que muitas vezes eu não gosto assim. O Bolsonaro fala muita coisa que eu não concordo. Eu acho que ele está falando bosta. Muita coisa que o Bolsonaro fala eu não concordo. Por exemplo, aquela vez lá que ele falou para a Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada. Eu concordo com isso. Merece. Vocês não deviam aplaudir. Não aplaudam. Vocês não deviam aplaudir isso. Eu nem acho que ela merece ser estuprada. Eu só estou brincando. Eu só falei isso porque ela não pode me processar. Porque ela já processou ele porque ele falou que ela não merece. Imagina um processo chegando para o juiz. E agora? Merece ou não merece? Aqui não merece. Aqui merece. E agora? Só um pode vencer. É um caso para o rei Salomão. Não para mim. Em época de eleição vira clichê. Todo mundo para comediante na rua e fala assim. Deve ser foda para você fazer comédia com tanto político falando tanta bosta. É muita concorrência. Eu ouço mais isso na rua em época de eleição do que. E o Silvio Santos é legal? Mas é uma verdade isso aí. Realmente é muito difícil para o comediante fazer piada com o político. Não dá para superar. Não dá. É muito rápido. E uma produção de bosta muito grande. Eu não consigo acompanhar. Por exemplo, semana passada. O Mourão falou assim. Que filho que é criado sem pai só pela mãe acaba marginal. Eu falei. Caralho. Eu não conseguiria pensar em uma bosta dessa. Então eu comecei a sentar para escrever uma piada com essa bosta que ele falou. E antes que eu começasse a escrever piada. Alguém respondeu ele assim. Olha. Eu fui criado só pela minha mãe sem o pai. E não sou nada disso. Assinado Lula da cadeia. Eu falei. Como que eu supero? É por isso que eu desisti de fazer show. Hoje eu não vou fazer um show de humor. Eu não vim aqui contar piada. Eu só vim aqui ofender. Eu vou ofender todo mundo. É isso. Desistir. Porque eu acho que ninguém tem o direito de passar por essa vida sem ser ofendido. Ninguém. Então esse não é um show de humor. É apenas um espaço para ofender. Quem quiser show de humor deve esperar o próximo debate e ver se o Cabo Daciolo vai aparecer. Então eu me prontifiquei essa noite a apenas ofender os políticos. E até isso é difícil. Porque cada político tem um nível de ofensa. O Bolsonaro. É muito difícil ofender o Bolsonaro. Ele não se ofende. Você chega e fala. Racista ele. Homofóbico. Nazista. Não dá para ofender. Você fala. Vagabundo. Vagabundo é você. Cada um se ofende com uma coisa. Você não sabe. O Lula, por exemplo. Nem precisa falar nada muito pesado que os outros se ofendem por ele. Lula é pinguço. Não é pinguço não. Lula é um deus. Outros você nem precisa falar nada ofensivo. Uma palavra comum ofende. Tipo bolos, trabalho. Ô, que eu vou tomar no cu. Que porra é essa? É difícil. Então pela última vez eu vou falar. Você que está assistindo pela internet. Você que veio aqui. Este é um show para ofender todos os políticos. Não é um lugar para chupar pau de político. Isso é um show de stand-up. Não o Projac. É um show de comédia. Não é um lugar de chupar pau de político. Ninguém vai chupar pau de político aqui essa noite. Se você quer chupar pau de político, eu recomendo Alexandre Frota, deputado federal. Pelo menos é um profissional, não? Não. Não. Aí você vai falar. Ai, credo, pau do Frota. Por quê? O pau do Frota é pequeno para você? Você quer um pau maior? Tá bom. A Dilma também está saindo senadora. Você pode... Vamos falar a real. A verdade é que não dá para respeitar esta porra. Porque o cenário político brasileiro é uma zona. Não dá para respeitar esta merda. Pensa bem. Qual é a voz conservadora do Brasil? Alexandre Frota, ator pornô. Que porra. Qual é a plataforma do Frota? A plataforma conservadora. O negócio é Deus. O negócio é família. E o negócio é comer cu e buceta. Esse é o frota. Do mesmo jeito, qual é a voz socialista do Brasil? Um véio, rico, branco, herdeiro que nunca trabalhou na vida. O suplici. Esse é o progressista. O suplici é o cara que fala, eu sou a favor do aborto. Então, por que criou o supla? É uma zona, bicho. Quem é o conservador brasileiro? Oscar Maroni, o dono do puteiro. Quem é o comunista? Boulos, o cara que nasceu em berço de ouro. Muito me admira que o Meirelles não é do novo. E os deputados, eles adoram ser respeitados. Eles até criam uns códigos para eles. Você vai lá, é, vossa excelência, excelento, excelentíssimo, excelentíssimo, excelentíssimo. Como é que eles criaram esses códigos? Um dia eles se reuniram e falaram, pessoal, o pessoal precisa respeitar a gente. Que tal se a gente parar de roubar? Não, vamos pensar outra coisa. E se a gente se chamar de, sei lá, abre a Bíblia aí, como é que chamam Deus? Está escrito aqui, Deus é bom. Não, mas isso é muito pouco para a gente. O que é mais que bom? Ótimo. Mais que ótimo? Excelente. Mais que excelente? Excelentíssimo, é nós. E pararam por aí, só pararam por aí, porque na época que decidiram o título, não passava chaves no Brasil ainda. Senão ia ser excelentissississíssimos. E se eles descobrirem que já existe uma linguajar do povo maior que excelentíssimo, você vai ligar na TV Senado e vai ouvir. E agora com a palavra, o senhor pica das galáxias. Vamos lá. Por favor, respeito, pica não, piquíssimo. Muito se discute ideologia de gênero, um homem quer ser tratado como mulher, não vou entrar nessa questão agora. O que eu não consigo admitir, é um pedaço de bosta ser tratado como excelentíssimo, vá tomar no cu, caralho. Isso não dá para respeitar. Por isso que eu só respeito nesse quesito tiririca. Você não precisa falar excelentíssimo, você fala abestado, ele aparece. Devia ser uma regra no congresso, se você não sabe escrever excelentíssimo, não pode ser chamado de excelentíssimo. Agora, o cara tenta impor respeito, se chamando de vossa excelência, vossa excelência. Isso para mim gera falta de respeito, porque eu vejo que eles querem se matar. E estão se chamando de vossa excelência. Como é que eu vou respeitar esse povo falso da porra, bicho? Você vai lá, o Lindenberg odeia o Aécio, o Aécio odeia o Lindenberg. E eles ficam, vossa excelência, é vossa excelência, é vossa excelência. Que porra de vossa excelência? Vocês se odeiam, estão se chamando de vossa excelência, vocês são loucos, vocês cheiraram? Sim. Eu me preocupo, eu não quero que as palavras percam o seu sentido. É importante manter o sentido das palavras. Pô, excelentíssimo? Para você ser chamado de excelentíssimo, você tem que ter uma coisa muito foda. Uma coisa que ninguém tem, só você. Renan Calheiros, é excelentíssimo? Não. Kid Bengala, sim. O Kid Bengala é excelentíssimo. Era tão excelentíssimo que não cabe camisinha no pau dele, tem que ser uma toga. Vocês não acham que tinha que pôr uma toga no pau do Kid Bengala? E depois pegar o pau do Kid Bengala para sentar na cadeira do STF? Senta o pau dele. Deixa o pau do Kid Bengala no STF. Carmen Lúcia duvida, ela ia entrar e falar, excelentíssimo? Até porque ela ia achar que é o Joaquim Barbosa. Como respeitar esses arrombados? Fala para mim. Eles ficam lá, vossa excelência, é vossa excelência, vossa excelência. Aí na hora do vamos ver, um cospe na cara do outro. O João Willis cuspiu na cara do outro dentro do congresso. E não aconteceu nada com ele. Ele cuspiu no congresso. Não se cospe na cara de alguém, nem na suruba. Se você entrar na suruba e encontrar uma mulher assim, com o pau em cada mão, se você parar na frente dela e cuspir na cara, para na hora. Que porra é essa? Deixa para lá? Não, deixa para lá? Não, ele vai ouvir. Que porra é essa? Não se cospe em alguém, nem na suruba. Os caras cospem no congresso. E se você acha um absurdo, o João Willis cuspindo a cara de alguém no congresso e ficar impune, talvez é porque você não conhece a história do senador que entrou com um revólver no congresso. E deu um tiro. Matou. E ficou de boa. E não adianta relativizar, não, cuspe, tira, os dois não pode, os dois não. Não, um tiro é pior que uma cuspida, porque um tiro arranca uma vida. A cuspida do João Willis não. Porque o esperma só vira vida quando encontra o ovo. Essa história que eu estou contando, o assassino foi o senador Arnon Collor, pai do Collor. Ele entrou dentro do congresso, puxou uma arma e pau! Se achando que o Collor era o único da família que dava seus tiros, né? Aconteceu em 63, dentro do Senado. O Arnon Collor entrou com uma arma, puxou. Ele tinha uma treta com o senador Péricles. Ele puxou a arma, mirou contra o Péricles. Pá! Errou. Acertou o cara do lado e matou. Não é um absurdo você pensar isso hoje? Alguém errar um tiro no Péricles. Não aconteceu nada com o Arnon Collor, nada. Porque ele tinha imunidade parlamentar. O cara que ele matou também tinha imunidade parlamentar, mas não funciona com balas. Cara, você não queria ver uma briga entre o Arnon Collor e o Jean Willis? O Jean Willis falando, eu vou cuspir em você. O Arnon Collor, é? Eu tenho uma pistola. Vamos negociar, então. Vou te dar um tiro. Pá! Errei! Pegou no Temer. O Temer, ha, ha, ha! Era uma bala, não uma estaca. Enfim, eu contei esse episódio que aconteceu em 63, porque isso talvez lance uma luz. Sobre uma questão que é muito polêmica hoje em dia. Que é a liberação das armas. Veja bem, todo mundo fala que os senadores e os deputados são representantes do povo. Então, por que a gente não faz o experimento com eles? Pega todos eles, dá uma arma para cada um, tranca no Congresso. Fecha a porta. No final do período, a gente abre a porta. Se todos sobreviveram, significa que a população brasileira é capaz de ser civilizada. E discutir com uma arma na cintura sem machucar ninguém. Acho que devemos, sim, discutir a legalização das armas. Agora, se você abrir a porta do Congresso e todos tiverem se matado, aí não tem discussão. Tem que legalizar a arma mesmo. Por quê? Fica provado que ela ajuda a população a se defender de bandido. É assim que o pessoal politizado do Brasil resolve as coisas. Cuspindo, dando tiro, dando facada. E a gente vê que a gente está fodido quando a gente vai comparar o nosso atentado com o atentado dos Estados Unidos, por exemplo. Vamos lá, vamos pegar o atentado do John Kennedy. Atentaram contra a vida de um presidente. Aqui, contra de um candidato. Lá, a vítima, John Kennedy, estava desfilando em cima de um Lincoln conversível. Aqui, não estava em cima do Lincoln. Estava em cima do Wesley e do Cleverson. Lá, o assassino contratado é treinado por uma superpotência rival. Aqui é um craqueiro do centro. Lá, o assassino é um especialista em sniper. Ele pega, sobe no prédio estratégico, mira, espera a hora certa e ataca. Aqui, o cara enrola a faca no jornal e fala... Vamos ver o que... Lá, o assassino tem o nome foda. Lee Harvey Oswald. Aqui é Adélio. Lá, o assassino ataca, voa cérebro para todo lado. Aqui, ele ataca, vaza bosta. Caralho. E foi perigoso. Ele furou o intestino do Bolsonaro. O Bolsonaro poderia ter morrido por infecção. A sorte do Bolsonaro é que ele tinha discursado minutos antes. Agora o Bolsonaro está cagando através de uma bolsa. Cagando através de uma bolsa, bicho. Acho que agora a gente pode chamar o Bolsonaro de bolsa. O Bolsonaro sempre se gabou de ser um político transparente. E agora vai até suas cagadas. Olha aqui, ó. Tá feio. Bolsonaro está cagando através de uma bolsa. Ele é tão homofóbico que aposentou o próprio cu. Fica, aqui não entra mais nada. Vai tomar no cu. Aqui não entra, também não sai mais. Bom, acabou. Foda-se. Ah, devolver. Caga pelo buraco aqui. Aí vem o Levi Fidelix. Esse buraco não reproduz, hein? Você deve ter visto que o cara que esfaqueou o Bolsonaro antes tentou esfaquear a Marina também, mas não conseguiu. Ah, foda-se. Vou matar o Bolsonaro. Deixar ela lá em três semanas, morre de fome. Eu não vou me esquentar a cabeça. E ninguém tentou esfaquear o Lula, né? Tá polarizado, mas ninguém esfaqueia o Lula. O que seria esfaquear o Lula? O cara enfia as facas. A faca sai esterilizada já. Mas é difícil esfaquear o Lula. É quase impossível. Por isso ninguém tentou. Porque petista é bom de desvio. Não dá. Vai chegar pro Lula e fala Ah, mas então vai se fuder. Vou esfaquear o saco do Lula. Pá! Ih, caralho. Matei o Chico Buarque. Ainda bem que a faca não é comprida. Senão eu matava o Caetano Veloso. Chico Buarque tem aquela música, né? Estava à toa na vida. Claro, você é petista. Eu não sei se vocês perceberam as coincidências. Mas o cara que cuspiu na cara do outro era do pessoal. O cara que pagou advogado pra defender um assassino de cinegrafista era do pessoal. O cara que queima a bandeira de Israel é do pessoal. O cara que deu a facada no Bolsonaro era do pessoal. Quando eu vejo aquele sol, tudo que eu imagino é câncer de pele. Se no Teletubbies, em vez daquele sol fosse o sol do pessoal, ia descer um pedófilo. E aí, garotada? Quem quer ir no museu hoje? E depois da facada do Bolsonaro, ele tá lá, morre, ele aparece. Aí todo mundo para de achar o absurdo a facada e começa a achar o absurdo o gesto também. Pau que ele fez isso aqui, cara. Esse gesto aqui, vai tomar no cu esse gesto. Por isso que ele tomou uma facada. Ele faz assim. Você não viu o John Lennon? O John Lennon cantava, Imagine all the people. Foram lá e mataram ele. É um gesto perigoso isso aqui. Eu evito fazer, porque vai que eu disparo uma unha sem querer, acerto. E depois da facada, todos os candidatos mandaram solidariedade com o Bolsonaro. Político é bom em mentir. Isso eu sempre sou. Mas teve uma que não quis ser muito simpática. Não fez questão a de uma. Perguntaram para ela, o que você achou da facada do Bolsonaro? E ela falou, olha, eu acho que quem planta ódio, colhe tempestade. A frase não é essa. A frase é, quem planta vento, colhe tempestade. Cadê o vento? O estoquei. De qualquer forma, o que ela quis dizer é que violência gera violência. Porra, justo a Dilma falando isso, caralho. Quando ela era guerrilheira, ela achava isso também? Quando ela entrava com uma metralhadora para assaltar banco, ela falava, pessoal, eu vim só trazer amor. Nada de violência. Essa metralhadora aqui, deixa quieto. Não vou machucar ninguém com ela, mas se vocês não colaborarem, eu ponho minha metralhadora de lado e faço uma coisa realmente perigosa. Esse gesto aqui, ó. Ajusta a Dilma falando que violência gera violência. Ela que jogou um cabide na empregada. Quem tá vendo pela internet pode ir agora no Google, digita cabide. Dilma empregada. Tá aí a notícia. Ela jogou um cabide na empregada porque a empregada não arrumou direito a roupa dela. Imagina o que ela não faz com maquiador. O que eu não consigo entender ainda é por que algum jornalista quer que a Dilma dê um depoimento. Se fosse a república do meme, eu entendo. É, eles têm que ter umas bosta lá, mas... Elas rolam boas. A gente tá falando da Dilma, gente. Por que o que ela fala é importante? É a pessoa que falou que não tem meta. Mas quando atingir a meta, vai dobrar a meta. Eu sei a meta que ela dobrou. A metanfetamina. Por isso que ela tá assim. E a última dela, quem tiver vendo pela internet, vai lá. Coloca. Dilma, aula de corrupção. Tão dando aula disso agora. Em uma universidade. Chamaram ela pra dar aula de corrupção. O pessoal da universidade falou. Vamos especializar nossos alunos nisso. Chama aí o maior especialista do Brasil em corrupção. Tá preso. Então chama a outra. Traz ela. E a Dilma foi lá dar aula de corrupção. E eu anotei. O que ela falou foi o seguinte. Olha que brilhante. Ela diz o seguinte. O que leva a corrupção? Leva a corrupção? Várias coisas. Mas sem sombra de dúvida, uma delas é dinheiro. O que leva a corrupção? Dinheiro. Esse é o tipo de resposta que eu escuto no late show. Eu pergunto pra uma criança. O que leva a corrupção? Dinheiro. Mas já é uma evolução. A Dilma já está falando como uma criança de cinco anos. Se o doutor Pet atender o chamado. Acho que ela tem chance ainda. Dilma, o que leva a corrupção? Dinheiro. O que leva a poluição? Fumaça. O que leva a cabide? Minha empregada. A Dilma é muito retarda. Não parece que a Dilma está na balada o tempo inteiro? Já tentou conversar com alguém na balada? Você pergunta uma coisa, responde outra. Nada a ver. Tipo, chegou o seu carro. Ah, é um cachorro atrás. Eu acho que... Quando a Dilma foi empitimada, a pessoa que mais ficou feliz, sabe quem foi? Aquela menina que faz as libras. Devia ser muito foda a vida dela. Devia ser foda. Imagina ela chegando para trabalhar. A Dilma vai discursar hoje. Ah, não. Vai lá, começa. Vai lá. A Dilma começa. Boa tarde. Prazer em estar aqui. E é por isso que eu... Ah, fodeu. Começou. Por isso que eu saldo a mandioca. Eu não sei fazer isso. Eu fico imaginando o surto em casa vendo aquilo. Olha que porra é essa. Mas nem fuzendo o cara que está falando isso. Essa porra também está carinhando, porra. Que porra que está acontecendo aqui? Vamos ver. Toma no cu. Deus me abençoou de ser surdo no nome dessa mota. Essa puta trata isso. Vai se fuder. Vocês lembram que na última eleição, se você não votasse na Dilma, você era machista? Tinha essa. Temos que votar na Dilma porque ela é mulher. E se você não quer uma mulher presidente, você é machista. Então, sempre querendo... Sempre esse discurso um contra o outro. Nós contra eles. Vocês são pessoas horríveis porque não querem o que a gente quer. Então, você é alguma coisa que acaba com o ista. Naquela circunstância, você era machista se não votasse na Dilma. Eles sempre tentam emplacar. Você acha que... Tentam imputar no brasileiro uma coisa que o brasileiro não é. O brasileiro é homofóbico. Vocês estão loucos? O brasileiro é o povo que pegou o telefone, pagou uma ligação para o Jean Wyllys ser campeão do Big Brother. O brasileiro teria elegido o Jean Wyllys ser campeão do Big Brother se tivesse preconceito contra a gay. O brasileiro teria elegido o Lula se tivesse preconceito contra o nordestino. O brasileiro teria elegido a Dilma se tivesse preconceito contra a deficiente mental. O brasileiro não é preconceituoso. Mas quando eles começam com essa conversa, eu acho da hora. Porque falam... Ah, a Dilma é a representante da mulher. Eu ri. Falei... Foda. Pensei, se eu fosse mulher, eu ia estar puta. Eu não sou. Se eu fosse mulher, eu ia falar... Porra, vai se fuder, cara. Então é assim, é? Vocês pegam alguém no zoológico para me representar? Vocês acham que a Dilma entende o que é ser mulher? Vocês acham que a Dilma já sofreu assédio alguma vez na vida? Quando passa uma mulher... Quando passa uma mulher, você acha que a Dilma escuta, é gostosa, ou ela que está falando, é gostosa? Aí o pessoal que elegeu o Temer falou, o Temer é golpista. Caralho, se o Temer é golpista, o que não é a mulher dele? Uma das coisas mais legais da Dilma ter saído é que não é mais tabu zoar a presidente. Agora um monte de comediante voltou a zoar. Antes ninguém zoava. Agora você pode zoar a Marcela, que não é machismo. Zoava a Dilma, era machismo. E olha que a Marcela é mulher. O Temer entrou falando que ia fazer reforma política. A reforma da Previdência. Passou dois anos, não terminou uma reforma. Isso aí não é presidente, é pedreiro. Tem aquela lenda, né? O Temer fez pacto com o diabo. Que porra de pacto é esse? Ele faz um pacto e todo mundo odeia ele. Quando você faz pacto com o diabo, é para as pessoas te amarem. Quem aqui não ama Xuxa? Eu amo a Xuxa. Eu adoro a Xuxa. Mas ninguém ama o Temer. O Temer não fez pacto com o diabo. Ele fez pacto com o Toninho do diabo. E pensa comigo. Por que alguém faz pacto com o diabo? Para ter influência. O Temer não passou uma revolta. Por que alguém faz pacto com o diabo? Para ter poder absoluto. O Temer ficou dois anos no poder. Para que alguém faz pacto com o diabo? Para comer uma gostosa. Isso aí. Eu acho que ele fez pacto com o diabo. Mas ele não assinou o pacote premium. O diabo falou para ele. Se você quiser tudo isso, tem que me entregar a alma. Ele falou. Me dá só a gostosa e fica com o pescoço. Pronto. Temer não tem pescoço igual. Ele é o primeiro presidente que a faixa começa na orelha e desce. Marcela. E eu chego à conclusão. Que para ser presidente no Brasil, tem que fazer pacto com o diabo. Não dá. Vocês lembram do Collor? Ele sacrificava bode. Vocês lembram disso? O Temer fez pacto com o diabo. A Dilma fez pacto com o Lula. E a Dilma ainda saiu na vantagem. Porque ela nem teve que sacrificar bode. Foi só deixar uma garrafa de pinga na encruzilhada e falar. Já, já. Já vai lá para casa. Temer fez pacto com o diabo. Claro que ele fez pacto com o diabo, pô. É do PMDB. Ele fez pacto com o diabo, também com Jesus, com Buda, com Malmé, com todo mundo. Qualquer país do mundo, as pessoas desconfiam do político. Aqui, a gente desconfia da urna que vai eleger o político que a gente vai desconfiar. O Brasil está atrasado até para desconfiar. O pessoal que defende a urna eletrônica fala. Não, a urna eletrônica é boa. Porque ela dá o resultado rápido. E que pressa é essa para se fuder, gente? Vocês confiam na urna eletrônica? Não dá para confiar. Só o TSE centraliza o teste nele. Só o TSE pode dizer se a urna é ou não confiar. Você tem que acreditar no TSE. É como se a FIFA falasse, a partir de hoje, é você que decide o que é falta ou não, Neymar. Vocês não desconfiam que tem alguma coisa errada? O Japão, o Japão, olhou a urna eletrônica e falou, Hum, papelzinho, né? Vocês não querem? Vocês são os reis da tecnologia. Vocês podem colocar a tecnologia em uma urna. Não, vamos usar a tecnologia para cagar, né? O Japão coloca a tecnologia na privada. Mas não põe na urna. A tecnologia do Japão é assim. Você entra em uma cabine, senta, aperta um botão, nem vê o que cagou e vai embora. A tecnologia brasileira é assim. Você entra em uma cabine, fica em pé, aperta um botão e fica há quatro anos olhando para a sua cagada. Vocês confiam na urna eletrônica? Vocês confiam em um computador que recebe a foto do Jean Wyllys e não acusa nenhum vírus? Para mim, a pior bosta da urna eletrônica é que ela tirou o prazer de anular o voto. Eu lembro, quando eu era criança, eu ia votar com o meu pai, era demais, velho. Meu pai me levava na cabine e falava assim, Olha aqui, filho, olha aqui, ó, o Collor, arrombado. Lula, filho da puta. O que é que é isso aqui? Enéas, barba de buceta aqui, ó. Escrevia, zoava, punha na urna e ir embora. É, vai tomar no cu. Aliás, essa é a minha formação política, é isso. Agora, com a urna eletrônica, eu não consigo ofender ninguém. Zero, zero não é ofensa, zero, zero. O máximo que dá para fazer agora é chamar a foto do candidato. Treze, Haddad, toma com o pau na cara. E naquele crime fazer selfie, os caras tinham que ver o que eu fiz com o Haddad, passei o pau na cara. Não dá para zoar, tem aquela propaganda, Eleição, a grande festa da democracia. Que porra de festa é essa? Se eu gostasse de uma festa onde eu sou assaltado no final, eu ia passar o Réveillon em Copacabana. Que merda de democracia é essa, que eu não posso nem desenhar uma piroca no meu voto? Não dá. E depois do que rolou com o Temer agora, todo mundo presta atenção no vice. É igual o homem que tomou chifre, agora presta atenção no cabelo da namorada. Você cortou o cabelo e tal? Todo mundo agora presta atenção no vice. Não prestava antes, agora presta. É importante. Tem até debate de vice. Eu estava mudando o canal, estava no debate do vice. Falei, caralho, porra, esse é um índio, um general? Village People está fazendo show no Brasil? O que é dia que é? E eu não sei se vocês repararam, mas os candidatos estão adotando a estratégia da... Isso é menina que é mais ou menos, mas só vai para a balada com a amiga gorda. Assim ela parece mal gostosa. É o que os candidatos estão fazendo. Tipo, a Marina falou, ah, todo ano aí, mesma coisa, falam que eu passo fome, que eu sou um trapo de gente. Vou chamar o Eduardo Jorge. Do lado dele eu sou saudável, pronto. Bolsonaro fez isso, falou, os caras ficam falando aí que eu quero ditadura, que eu sou militar, vou pôr um cara fardado do meu lado, eu conheço um civil, pronto. Quem tinha que arrumar um vice legal era o Cabo Daciolo. Todo mundo fala que o Cabo Daciolo é maluco, porque ele acha que tem contato direto com Deus. Então o vice dele tinha que ser alguém que pensa que é Deus. Assim ele parecia normal. E eu sei que o Paraná gerou para o mundo uma pessoa que tem alguns seguidores e que pensa que é Deus. Quem? Não, Henrique Cristo não, o Requião. Ele que pensa que é Deus, não? Se o Requião estivesse naquele episódio em 63 no Senado, ninguém precisava dar tiro nele. Era só pegar umas mamonas e deixar lá. Já já. Pessoal, eu já falei da facada, eu já falei dos vices, mas agora eu vou tentar falar dos candidatos. Vou começar por ele, que é um dos mais populares dessa eleição, sem dúvida alguma, é um fenômeno. É o cara que, bom, eu vou ter que concordar, eu acho ele sim machista, acho ele sim homofóbico, acho que ele é muito paga-pau de ditador. Eu não gosto disso, mas ele é um amante de ditadura. É o Ciro Gomes, vamos ver. Eu comecei o show falando assim, eu tenho a ver com todos os candidatos, mas o Ciro Gomes eu não falei nada. porque eu não tenho a ver, e é uma pena, porque eu queria muito ter a ver. Tem uma coisa que o Ciro Gomes tem, que eu queria ter, eu queria ter esse dom. É o dom de falar a coisa mais escrota do mundo, e mesmo assim a imprensa lambeu o seu saco. O Ciro Gomes dá um soco em jornalista, filha da puta, filha da puta, Sai na imprensa, Ciro Gomes trata homem como o seu melhor amigo do futebol, filha da puta. Filha da puta, se eu doar um rim para salvar uma criança, a manchete no outro dia é, Danilo espera a criança ficar sedada, enfia órgão nela. Vocês sabem que é verdade. Ciro Gomes não, ele pode falar a maior bosta do mundo, que todo mundo releva. A imprensa releva, ele é um homão da porra. Só essa eleição aqui, ele falou que eleição é para quem tem testosterona. O que as feministas falaram? Homão da porra. Ele falou que a mulher dele só serve para dormir com ele, e o que o feminista fala? Homão da porra. Ele chamou uma juíza de filha da puta. O que o feminista fala? Ei, homão da porra. Isso mexe com a minha cabeça, porque eu fico confuso, porque eu quero ser um homão da porra. E eu não sei o que eu faço. Eu achava que para ser um homão da porra, eu tinha que abrir a porta do meu carro para a mulher entrar, mas eu estou vendo que eu preciso pegar o meu carro e passar por cima da mulher. O Ciro Gomes chegou para a Patrícia Pilar e falou, pô, faz um vídeo lá falando que eu nunca te bati. E ela falou, eu faço, mas não me bate, por favor. Aí as feministas fazem a hashtag, ele não. Beleza, eu consigo entender isso. Olha, são mulheres. Bolsonaro fala muita bosta. Existem frases pesadas dele para a mulher e elas têm o direito de falar, ele não. O que eu não entendo é por que ele não e o Ciro sim. Por que o Lula que falou grelho duro? Por que ele não para um, mas para o cara que joga a culpa numa mulher morta, ele sim. Deveria ser eles não. Se fosse eles não, eu respeitaria. Falei, tá, as mulheres não querem esses caras que falam bosta, tá bom. Mas por que só ele não? E aí eu bato naquela tecla que não importa o que você fale, sim de que lado você está. Porque eu acho que com a popularidade que o Bolsonaro tem, se ele estivesse na esquerda, a Daniela Mercury parava de ser sapatona para chupar o pau dele. Eu só peço coerência, eu não estou nem aí. Ou eles não, ou todo mundo sim. Por que as mulheres não se juntam e votam na Marina? É mulher. Aí as feministas falam, não dá, porque é um padrão inalcançável de beleza. 15 quilos, quem que é isso? A mesma militância que chamava a Dilma de Dilmãe, agora chama o Ciro de Pai Ciro. Agora eu sei porque eles são contra a família tradicional, eles são a favor da família Adas. Dilma é a mãe, o pai é o Ciro, eu quero ser a Suzana e Richthofen. A única coisa que o Ciro Gomes falou, que já me deu uma certa alegria, foi um dia que ele falou, eu vou receber a turma do Sérgio Moro na bala. Eu falei, graças a Deus, está deixando a política, vai virar motorista de Uber, que bom. Mas não era, eu entendi errado. O Ciro Gomes é um puta do enrolão, vamos falar a real. A principal promessa de campanha dele, qual era? Vou tirar todo mundo do SPC. O pior é que conhecendo ele, eu já sei qual é o plano dele para fazer isso. Ele vai entrar no SPC e falar, sai daqui, filha da puta! Cinco nanas aí, viadinho, vai! Tomando, vai, sai daí! Sai do SPC, filha da puta! Sai! Pronto, tirei! Aê! O Alckmin. Bicho, é muito difícil fazer piada com o Alckmin, velho. É muito difícil, porque ele não tem graça nenhuma, cara. Eu começo a ter que exercitar a minha imaginação, o que eu falo desse merda, velho? Aí eu fico vendo ele no debate, assim, começo a exercitar, mas ele não parece estar sempre com o dedo enfiado no cu? Eu preciso começar a exercitar a imaginação para tentar fazer o Alckmin fazer alguma coisa engraçada. Tipo, como que será que é o Alckmin fudendo? O esperma está vindo. É muito difícil. Posso entrar no túnel do metrô? É difícil fazer piada com o Alckmin, bicho. E olha que ele fez uma pá de bosta esse ano, hein? Chamou a Angélica de Eliana. Trocou o nome da vice dele pela vice do Ciro. Fui pegar a criança no colo, derrubou. Eita, pula, caralho. Ele não vai ser presidente, mas tem um papel garantido no próximo filme do Leandro Hassum. O Alckmin começou as eleições lá em cima e despencou. Igual o avião do Eduardo Campos. Eu falei que ia ofender. Eu falei no começo do show. Não vem que... Nossa! A vice do Alckmin quem é a Ana Amélia. Não parece um caso. Não parece um nome daquele casal de véio que furia a bola. Geraldo e Amélia. Desastrosa essa campanha do Alckmin. Ninguém mais quer saber desse caso. Nem o Fernando Henrique quer saber do Alckmin. Parece que o Fernando Henrique ama o Lula, né? Eles ficam fingindo que brigam, mas é uma história de novela mexicana, os dois. Qual novela? Amigas e rivais. Um dia eu vou falar disso mais profundamente, mas todo mundo sabe que o Fernando Henrique criou o Lula. Por isso que ele ama o Lula. O Fernando Henrique vai lá, é presidente, e o Lula tenta impeachment ele 13 vezes. Aí o Lula faz o mensalão, vai impeachment, ele aparece. Não, 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 deixa meu amiguinho aí. Não vai fazer nada não e tal. Por quê? Porque o Fernando Henrique, ele tem orgulho de ter criado o Lula, né? O Fernando Henrique acha que ele é o Gepeto. E o Lula é quem? Chuck, o brinquedo assassino. Eu não vou comparar o Lula com o Pinóquio. O Pinóquio teria só mentido para o Celso Daniel. Se o Lula fosse o Pinóquio, o Fernando Henrique ia sentar no nariz dele. Ai, vai. Lula, fala aquilo de novo lá. O triplex é do seu amigo, vai. 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 O Alckmin tá muito desastroso. O Alckmin tá toda noite na TV e é o menos popular dos grandes, cara. Não é porque você tá toda noite na Globo que as pessoas preferem você. Tayubi Alckmin não me deixa mentir. Zuei. Graças a vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado por isso. E graças a vocês que estão vendo a gente aí pelo YouTube, tá bom? Eu irei pra câmera errada. Talvez aquela. Graças a todo mundo. Bom, vou falar agora daquele que é um pançudinho, filho de um cara rico. O pai dele tem um monte de imóvel. Mas de vez em quando ele vai lá brincar com os pobres. Essa parece a biografia do Nhonho do Chaves, mas é do Boulos. O cara nunca trabalhou na vida. Mas deve ser difícil também preencher uma ficha de emprego no lugar dele e falar nome, Guilherme Boulos, idade, 36, ocupação, ocupação. Guilherme Boulos é o que menos passa a credibilidade. Que eu vejo ele na TV e falo Eita, esse cara não é foda? Invade lá a presidência. Tá concorrendo por quê, caralho? Achei que isso era foda. Mas não, que o Boulos só invade espaço improdutivo. Ó, o dia que ele invadiu um sítio em Atibaia, eu acredito. Não, o Boulos não gosta de espaço improdutivo. Mais improdutivo que o espaço dele na TV. Ele tá com 0%. O Juarez da TechPix tinha que invadir o espaço dele na TV. O Juarez da TechPix ajuda mais a economia do país que o Boulos. Não seria demais o Juarez da TechPix num debate? Do lado da Marina fala, é, ele fala, Caralho, a Aracida Top Ternal não é a Marina. O Boulos deve ser muito frustrado. Vai, caralho, eu não sei mais o que eu faço. Eu quebro tudo que é vidraça. Eu faço tudo que é vandalismo. Eu invado tudo que é terreno. Entro na redação, os jornalistas lambem meu saco. Fala bem de mim. E eu tô com 0%. Qual é o seu segredo, Emael? Emael tá na frente dele, bicho. O Emael fala, meu segredo? Um carro da pamonha tocando minha música. Ele passa na rua. A vice do Boulos é uma índia gorda. Eu não sabia que tinha McDonald's na selva. Ela vai lá e fala, eu quero um Mec Leão Dourado. Uma Mec Acheira também, sabe? Eu acho engraçado uma índia gorda. O único arco que ela sabe manusear é o arco de pretzel até a boca. Eu acho engraçado, velho, uma índia gorda. Se as índias fossem igual a ela, quando o Cabral chegasse no Brasil, ia descer e falar, Ih, balada tá foda, vambora, pessoal. Meu, meu bagulho. Vambora, a gente tinha voltado. Eu acho divertido uma índia gorda, mano. Ela nem queria entrar na política. É verdade, já vi entrevista dela, ela falou, eu não queria entrar na política. Aí falaram pra mim, é pra ser vice do Boulos. Eu disse, Boulos? Não é irônico que o partido da Marina Silva se chama sustentabilidade e ela mal consegue se sustentar em pé? Ela tava um tempo fora da TV e aí eu liguei a TV, ela tava no primeiro debate, eu fiquei com uma dó, falei, coitada, que magrinha, velho. Será que não tem comida no camarim dessa emissora, não? Aí a câmera mostrou o Alckmin do lado. Eu falei, ah, entendi, tinha, né? Me dá uma aflição ficar olhando pra Marina, porque ela fica assim. Eu tenho a impressão que é o coque que sustenta ela. Eu tenho a impressão que se alguém desfizer o coque, cai o cabelo, leva a pele. Fatality! Tudo bem, ela é uma cana. Quando o vento bate, ela enverga. Mas eu queria entender pra que posição é a dela. Eu não entendo essa porra até hoje. Ela vai no debate e o pessoal fala, Marina, o que você acha do aborto? Acho que temos que debater. Sim. O nome disso é debate. Então vamos lá, vamos debater. Aborto. Hum, melhor debater. É o que a gente tá fazendo aqui. Então vamos debater. Vamos. Aborto, debate. Ela só quer debater. Quer ser presidente ou apresentar o super pop, pô? E a imagem de natureza é muito firme na Marina, não é? Todo mundo até hoje associa ela com natureza, porque ela vive em estado vegetativo. Ela defende a sustentabilidade e chama pra serviço um cara que gosta de queimar a planta. Não entendo. A Marina não parece aquelas crente que não se depilam? Agora a gente já sabe qual é a mata que ela preserva. Será que ela não tem medo de um dia acordar com o Eduardo Jorge colher no cogumelo da buceta dela? Eu vou fazer um chazinho. Vou fazer um chá pra dar um barato. Pá. Eu gosto do Eduardo Jorge, né? Eu acho da hora. Outro dia tinha uma manchete assim, Eduardo Jorge se diverte com Toy Story. Aí ele apareceu pra desmentir. Não, eu não falei Toy Story. Eu falei Toy Story. Mas não é culpa do jornalista, porque você não consegue imaginar o Eduardo Jorge em frente à lareira com o cachimbo. O meu Toy Story, como estou me divertindo. Você imagina logo ele fumando uma maconha. Esses brinquedos são foda. Ó a batata, a cara do Levi Fidelix, foda. Esse urso de pelúcia, a hora que eu for cagar, você vai fazer a festa aqui, né? O Meirelles é do PMDB, ou melhor, MDB, mudou o nome, né? O pessoal do PMDB pensou, pessoal, temos que mudar o nome do nosso partido aí, estamos muito queimados, vamos fazer alguma coisa. Vamos tirar o Renan Calheiros? Não, vamos tirar o P. Eu acho que é esse o problema. Se tirar o P resolvesse alguma coisa, há muito tempo ele se chamava Aulo Maluf. Mas enfim, quando eu vejo o Meirelles, no debate, eu falo, porra, o Brasil sim tem uma democracia madura, tá vendo? Até um pau de óculos pode se candidatar, olha lá. Mas não parece um pau de óculos? Ele é assim. E usa o óculos. E o slogan dele é, chama o Meirelles. Esse slogan não funciona, velho. A morte está há 20 anos chamando, aí não ouve. O slogan melhor seria, quem vai fazer a reforma da Previdência? Meu pau de óculos. Quem vai resolver a crise no Brasil? Meu pau de óculos. Ele nunca amolece para a crise. Meu pau de óculos. Eu tenho aqui para mim que o Meirelles é o único que pode recuperar a Petrobras. Só doando sangue, porque já deve sair petróleo de tão velho. E o Meirelles se vende como um ótimo economista. Mas vamos fazer uma análise aí do último investimento dele? Quanto foi? 20 milhões onde? Na própria campanha. Devia ter pesquisado mais o mercado. E ele está otimista. Foi home do UOL. Tem duas semanas. Ele falou, eu vou chegar no segundo turno. Cara, se você chegar na segunda-feira, você já devia me dar. O Meirelles fala assim, não, volta em mim que eu tenho experiência no banco. Se eu quiser um velho com experiência no banco, eu prefiro o Carlos Alberto. Ele é melhor informado, é muito popular, e ele sim entende de economia. Já casou três vezes, continua rico. E tem o Álvaro Dias, que é daqui, né? Do Paraná, Álvaro Dias. Álvaro Dias é do partido Podemos. Segunda-feira vai virar Tentamos. Vamos mudar o nome também. Segunda-feira. Eu vejo assim que na TV, o Álvaro Dias é um dos caras que mais fica puto de ver petista chorar porque o Lula está preso. Ele fala, ah, toma no pússio dos petistas aí. O Lula fica chorando aí que está preso seis meses. Eu estou há 60 anos preso no armário e não estou enchendo o saco de ninguém. só depois disso eu entendi porque o slogan dele é abre o olho. não seria uma grande coligação? Abre o olho com o meu pau de óculos. Quem mais deve estar torcendo o Paulo Álvaro Dias perder é o Moro. Que tudo ele fala, no meu governo o Moro vai fazer isso, o Moro vai fazer aquilo, o Moro vai lá. vai se fuder, cara. Eu tenho trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma seu cuca. Eu só vejo as tretas aí, fica pôr o meu nome no meio. O Amoedo não parece um figurante da escolinha do Chaves? Ele está sempre com aquela cara de mexicano com fome. Daqueles figurantes lá que sentam lá no fundo. Parece mesmo, porque ninguém faz pergunta para ele, né? O slogan do Amoedo é A Onda Laranja. Isso parece o slogan da Fanta. E o Amoedo é a Fanta da eleição. Chega para todo mundo e fala assim, você gosta de Fanta? Adoro. Quer? Não. Ninguém escolhe a Fanta, nunca. Mas você não falou que gosta de Fanta? Gosto, quando é criança. Nossa, quanta memória boa com a Fanta. Adoro. Pega, não. O Amoedo parece aquele seu amigo gordinho, nerd. Você fala assim para ele, ah, eu queria tanto namorar um cara igual você. Pô, mas eu estou aqui. Não, você não. É que eu acho que talvez o problema é que as propostas do Amoedo é tudo bom da mole. O país está pegando fogo, bicho. As pessoas estão desesperadas. as pessoas têm medo que o Brasil vire a Venezuela. Tem alguém que tem medo de sair na rua e tomar lâmpada na cabeça. A mãe tem medo de levar o filho para a escola e tomar tiro. O Amoedo está falando, olha, no meu governo eu vou morar num apartamento e o Palácio da Alvorada vai virar um museu. Tudo bem, é uma boa ideia. Transformar o Palácio da Alvorada em museu não é tão ruim. Eu sempre quis ver aquele prédio pegando fogo, mas é... tem prioridade. Tem prioridade, não é o múmia. Principalmente se a múmia do Sardê estiver lá dentro, aí tudo bem, mas... Tem prioridade, porra. Você está louco, Amoedo. O bagulho pegando fogo, todo mundo... Ah, meu Deus, vou morrer com bala perdida. Ah, é a segurança. O Brasil vai virar Venezuela. O que você vai me falar, Amoedo? Eu vou falar o seguinte. Sabe como é difícil abrir uma empresa no Brasil? Porra, cara. Sabe falar isso? A prova que o Amoedo é bunda mole, é que ele tem meio bilhão de reais. E fica implorando e se humilhando para participar de um debate. Meu amigo, você tem meio bilhão de reais porque você não compra uma emissora só para você, caralho. E aí faz o seu debate sozinho, sem chamar ninguém. Igual Chaves vendendo churro. Vamos lá, ora, ora, Amoedo, o que você acha da violência? Uma boa pergunta. Eu acho que é muito difícil abrir uma empresa no Brasil. Bom, chegou a hora de falar desse cara. Eu acho, eu tenho aqui para mim, não estou fazendo campanha eleitoral aqui, estou fazendo um show de humor, mas eu tenho aqui para mim, esse é o cara que vai levar no primeiro turno. Cabo Daciolo, vamos falar dele. O Cabo Daciolo falou com Deus, Deus prometeu para ele. Glória a Deus! Deus prometeu para ele 51% dos votos. você fala, você fala, nossa, Cabo Daciolo é um homem de fé, não, o homem de fé é o Meireles, pôs 20 milhões do bolso no campo. Ah, Meireles, sabe quem vai fazer você recuperar seu dinheiro? Meu pau de óculos. Cabo Daciolo é demais, velho. Minha mãe estava vendo o debate na sala um dia e eu estava no quarto e estava ouvindo o som lá, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Falei, carai, minha mãe está vendo o pornô do Frota, o que é isso? Não, era o Cabo Daciolo no debate. A gente tem que reconhecer que o Cabo Daciolo é um herói. Ele é um herói, porque nós vivemos momentos muito tristes, muito pesados. direita e esquerda se matando e o Cabo Daciolo conseguiu unificar. Direita e esquerda na mesma opinião. Direita e esquerda olha para ele e fala, que maluco. O cara já falou nos debates da URSAL, do Foro de São Paulo, dos Illuminati, da Nova Ordem Mundial. Eu queiro muito que ele vá para o segundo turno para ver se ele conta o final de Caverna do Dragão. eu gostei do vídeo dele puto com a estátua da liberdade. Ele está puto, bicho. Ele desce do carro desnorteado. Ele está no carro e falou, caralho, a estátua da liberdade, que porra é essa? É um portal também em Nova York? Eu não estou entendendo. Que porra é essa? Ele está puto com a estátua, vocês viram o vídeo, ele quer derrubar. Ele fala para a estátua assim, começaram a botar isso aqui no meu país, vai tirar, vai tirar, botaram isso aqui no meu país. Eu acho que ele acha que os Estados Unidos é igual aquela sua namorada que vai na sua casa e deixa uma escova de dente. No outro dia ela volta e deixa o pijama. Quando você percebe ela está morando lá. Ele acha que é o que os Estados Unidos está fazendo com a gente. Os Estados Unidos falou, pessoal, pega a nossa estátua da liberdade e deixa lá. Vamos ver se alguém percebe. Se ninguém perceber a gente traz o Empire States. Até a hora que a gente tira o oil man e põe o motoqueiro fantasma pela rua. Eu curti o Daciolo quando ele falou, vou no monte jejuar que eu vou virar presidente. Olha o Daciolo, se passar fome no meio do mato transformasse alguém em presidente, a Marina era eleita com 12 anos. E o Daciolo é bombeiro. Já pensou a sua casa pegando fogo? e chega o Daciolo. Você fala da janela, meu Deus, está pegando fogo aqui, está cheio de fogo. Ele fala, isso, queima Jesus. Desce fogo do céu, xericanta, nebregas. Queima mesmo, pai, vai embora. se minha casa pegar fogo, eu prefiro o Didi com o extintor me ajudando. Agora, vamos falar, depois da facada, o Bolsonaro subiu muito na pesquisa. Subiu para caramba na pesquisa, o Bolsonaro. Vocês não acham que é uma coincidência ter subido tanto na pesquisa esse período que ele ficou no hospital sem poder falar nada? Ele estava lá quietinho e aí o Mourão falou, eu vou substituir ele. O Bolsonaro mandou o Mourão calar a boca. Quanta bosta você não está falando se o Bolsonaro chegar para você e falar, fala menos bosta, tá? Está falando muita bosta, porra. A primeira vez que eu vi o Mourão de farda falando bosta na TV, eu juro, eu fiquei esperando ele falar, calma dedé. Primeira vez que eu vi o Mourão eu falei, carai, o Joel Santana entrou para o comando maluco, eu não entendi. é sorte do Bolsonaro não poder no debate, porque ele nunca soube o que falar no debate, vocês sabem disso. Tanto é que ele escrevia na mão o que falar. Você quer acabar com o Bolsonaro, não precisa dar uma facada nele, é só passar álcool em gel na mão e cumprimentar antes do debate. está sempre escrevendo com caneta na mão, caneta bique, se o Ustra fosse vivo, o saco dele era azul. E mesmo com colinha na mão, às vezes o Bolsonaro não sabe o que responder. Mesmo colando, o pessoal fala, Bolsonaro, vamos falar de economia. Economia eu não entendo, pergunta Paulo Guedes. Então vamos falar de inflação. Inflação eu não entendo, pergunta Paulo Guedes. Então vamos falar de sexo gay, pergunta Paulo Guedes. Não, esse não responde. Está aqui kit gay, olha, olha que essa cartilha, abre aqui, olha o cu do menino. Tem o cu do menino aqui, tem o furo no cu do menino, o cu do menino é furado, você enfia o dedo no cu do menino, sai no pau do menino, já enfiado o dedo no meu cu, não saiu no meu pau. Está errado isso aqui. Está errado. E o Bolsonaro, cada dia eu descubro um filho novo dele, cara. O Bolsonaro tem uns dois filhos deputados, três, quatro, caralho. E o Bolsonaro fala assim, meu filho fosse gay e batia nele. E outro dia eu descobri um filho do Bolsonaro que é magrinho, tem um cabelinho assim, e eu falei, isso aí vai apanhar, hein. Bolsonaro, claro que ele está com 40% de voto, 20% é só dos filhos. O único que podia deter o Bolsonaro já morreu, o Mr. Catra. Todo lugar que eu vou tem um filho dele, cara. Eu não sei como aquela vez da facada não furaram, não caiu um filho. meu filho. Leva aí, leva aí, vai ser deputado, vai, dá um número para ele, vamos lá. Eu confesso que eu me decepcionei um pouquinho com o Bolsonaro no lance da facada. Porque ele falava assim, eu vou resolver a segurança no Rio, no Brasil e não resolveu a dele. E eu achava que ele era tipo Rambo. Eu achava que quando o cara fosse dar a facada, ele ia falar, vai tomar no cu, não é assim, é assim, porra, ó. É assim que faz, aqui no exército, assim, porra, ó. Ah, saquei de jeito essa porra. Me dá uma agulha, eu vou costurar, me dá uma pólvora. Acabou. pô, pô, pô. Mas não, ele tomou a facada e... Então, três centímetros da faca. Nesse quesito, eu sou mais o Jean Wyllys, que aguenta entrando 15 centímetros e ainda vai trabalhar no outro dia. Olha, eu nunca achei que eu ia falar isso, mas nessas eleições meu candidato preferido é o Lula, porque ele é o único que tá onde ele já deveria estar. É uma puta aperração a candidatura dele, não é? Ele aparece no Santinho como candidato e ele nem pode ser eleito. Eu acho que ele nem quer ser eleito, ele só quer cometer o crime mesmo. Ele fala, ah, eu tô mó tempo nessa cela aqui. Comecei inventando o Bolsonaro, você viu? Vai, 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 faz Santinho aí, pelo menos cometa uns crimes, vai, que aqui não dá, pô. O mais legal da candidatura do Lula pra mim é a Manuela Dávila. Foi muito louco, velho. Ela chegou assim, não baixo a cabeça para homens, serei candidata. Aí chegou o macho, branco, hétero, rico e falou, cala a boca aí, nem vi se você vai ser ela. Ela começou com o slogan, lute como uma garota e terminou com, deita, senta, rola, se finge de morto. Isso. A Manuela Dávila se orgulha de ser a deputada mais gata do congresso. Estava disputando com quem? Com a Irundina, parabéns, ganhou. Ela se gaba de ser, tem várias matérias, ai, isso é a gatinha do congresso, ai. Só que ela era bem gorda, sabia? Ela era gordaça. Quem tiver na internet agora, vai lá no Google Earth e digita, Manuela Dávila gorda. Foi nessa época que ela era gorda que ela ganhou a simpatia do Lula. O Lula viu ela chegando e falou, ô, um barril de chope, vem cá. Foi nessa época que ela se envolveu com política. Chama a Manuela Dávila para fazer protesto porque ela é politizada? Não, porque precisa bloquear a estrada. Deita ali, Manuela. Só começou a sobrar a mortadela para os outros depois que ela emagreceu. Por que eu estou falando que ela é gorda? Eu não tenho nada contra gorda, eu até emprego gordo, vocês sabem disso. Se for uma índia gorda, eu acho mal engraçado. Mas é que no caso da Manuela Dávila ter sido gorda, define bem o tipo de gente que ela é. Por que ela era aquela pessoa gorda que se encheu de lipo, emagreceu e agora que ela é magra ela fala, mulheres, vocês devem se aceitar como vocês são. E por que emagreceu, caralho? Eu gostava mais quando você era gorda e cagava igual o javali, não agora que é magra e caga a regra. ela é esse tipo de gente hipócrita. Ela é esse tipo de gente hipócrita. Ela é do Partido Comunista. O Partido Comunista defende um Estado inchado, igual ela era. Só que na hora de fazer o enxoval, ela vai para Nova Iorque porque paga menos imposto. Por que ela não vai fazer o enxoval dela em um lugar comandado pelo Partido Comunista? Por que ela não vai fazer o enxoval na Venezuela? Ai, não gosto de ir lá, eu vou lá, me sinto gorda. Não vou amamentar minha filha, mas todo mundo quer eleite. o Haddad disse que é Lula. E para ninguém duvidar disso, ele já iniciou a campanha indiciado por corrupção e formação de quadrilha. Haddad, sabe por que eu te chamei para ser meu vice? Por que mestre? Por que? Não dá a impressão que é assim que rola no calabouço? Porque o cara está no calabouço. Mestre, te chamei para ser meu vice porque você tem diploma de advogado. E advogado não passa por revista íntima no presídio da minha encomenda. Toma sua garrafa, mestre. lambe meu saco agora. Mas fede álcool, mestre. Está sujo. Então é noite de queijos e vinho, lambe essa dor. É isso que os caras fazem. Lambe o saco do Lula. É isso. É o prazer do cara. Ele aceita ser um fantoche do Lula por... Ah, é melhor ser fantoche do Lula, não é? Ele só tem quatro dedos, a mão entra mais rápido no cu para manipular. É isso que a Haddad é. O louro José do Lula. Com a diferença que quando a Ana Maria Braga se curou do câncer, todo mundo ficou feliz. A última eleição que o Haddad participou, ele ganhou. Foi a eleição de pior prefeito do Brasil. Vai no Google, põe pior prefeito do Brasil, Haddad. O que ele fez? Pintou a calçada de vermelho. Pronto. O que um cara desse tem para oferecer? Eu vou fazer a cicloamazônia. É a ciclovia na floresta amazônica. Pronto. Você vai pedalar, vai falar uma índia gorda lá. Eu já não conheci agora. O que tem que fazer? O Haddad é um cara tão merda que nem o Lula vai votar nele. O Lula vai lá na urna votar, vai dar cabo da senhor. Ih, caralho, fui merda. A urna perguntou o que eu queria, eu coloquei 51, deu cabo da senhor. vou fudendo. Mano, eu estou brincando. Óbvio que o Lula não vai votar no cabo da senhor. O presidiário não vota. Denúncia contra o Lula não acaba nunca, cara. A gente está na semana da eleição e o Palocci está fazendo denúncia, cara. O Lula tem muito para esconder. O Lula tem tanta coisa para esconder que eu desconfio que foi naquele sítio de Atibaia que o goleiro Bruno enterrou o corpo. Aliás, não adianta mais vir com essa. Ah, foi preso sem prova. Já aprovaram que o sítio é do Lula. Eu já imagino a próxima estratégia de defesa do Lula. Ah, vocês me pegaram. O sítio é do Lula. Mas Haddad é Lula. Então vai lá. A justiça sabe que o sítio é do Lula, mas eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Se a gente levar em consideração que o dono é quem paga, eu acho que o sítio é nosso, não? O Lula é foda, velho. Ele roubou dinheiro pra caralho e acabou preso por causa de um sítio em Atibaia. Que alma de pobre. por causa de um triplex no Guarujá, velho. Ele é aquele garaca que pega dinheiro e não sabe o que fazer. Ah, vai fazer uma adega. Vou encher de nova skin. O slogan do PT é O Brasil Feliz De Novo. Eu perdi alguma coisa? Por que de novo? A gente estava feliz antes? Por isso que as Farc está apoiando o PT. Ah, traz droga pra cá, senão o pessoal não vai ficar feliz. É o único jeito. O pessoal fala, ah, o PT colocou o pobre de avião. Realmente. Cresceu a criminalidade e onde você vai tem um aviãozinho entregando droga. Eu não lembro que a gente era feliz. Eu lembro da época que até na abertura da cópia o pessoal falava, rei, Dilma. Vocês lembram até hoje. Isso não é um canto de um pão feliz. Eu li o plano de governo do PT. Eu li todos pra fazer esse show. É engraçado. Ah, o véio é bêbado. Ha, 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 ha. Olha a Dilma retardada. Que engraçado. O cara facada. Que engraçado. Mas quando você vai ler o plano de governo não tem graça. É perigoso. Eu li o plano de governo do PT e está bem claro lá que eles querem transformar o Brasil na Venezuela. Isso é muito claro, cara. E eu não preciso dizer o quanto isso é ruim. A Venezuela é um país que as pessoas acham que Roranho é um lugar melhor. Está escrito lá com todas as letras. E olha que o Lula é analfabeto. Claro, leiam o plano do PT. Está escrito lá. Claro, eles mudam as palavras pra parecer uma coisa mais bonitinha, tipo censura chamam de democratização da mídia. Ditadura chamam de constituinte. Político corrupto chamam o Gilmar Mendes pra soltar. Meu nome está na lista negra do PT. O PT é um partido que gosta de caçar bruxa. E é irônico um partido que gosta de caçar bruxa ter como presidente a Gleisi Hoffman. Eu tenho aqui meu nome está na lista negra do PT. Quando meu nome entrou na lista negra do PT a princípio eu fiquei com medo. Porque dá medo de petista falar caralho se esses caras foderam o país inteiro que não vão fazer comigo. Mas depois quando eu peguei essa lista aqui comecei a ler eu comecei a mergulhar porque eu falei nossa se chegamos num momento que existe um partido que governou o Brasil há 14 anos fez uma lista negra é porque as coisas estão muito mal estão podres e se eu estou nessa lista é porque eu ainda estou resistindo num ambiente podre eu sou tipo o fígado do Lula. Eu vou começar a mostrar como esses caras são autoritários. Uma vez eu critiquei um senador uma senadora porque eu insinuei que ela era despreparada para o cargo que ela executava. Eles me mandaram uma moção de censura para provar que era mentira e foi isso que estava escrito no envelope. Senado Federal é oficial. Aí você abre aqui e eles me dão um voto de censura. Está aqui com timbre e tudo. Você vai ler aqui e está conscientizar sem S. Se você não sabe escrever excelentíssimo não pode ser chamado de excelentíssimo. A imprensa não ligou para isso. Não ligou quando meu nome foi parar no Nista Negro. Eles não ligam muito quando é o PT que faz censura. Jornalista é assim. Tem jornalista aqui pagando fala até a verdade. Essa aqui é uma queixa crime. O dia que eu zoei o Lula porque jogaram um rojão no Instituto dele. Eu zoei o Temer eu zoo o Aécio o tirador vocês viram zoando todo mundo aqui. Eu zoei a facada do Bolsonaro no dia ninguém nunca me fez uma queixa crime. O dia que eu zoei um negócio do Lula chegou a queixa crime aqui para mim. esse daqui um dia eu questionei a Maria do Rosário no Twitter. Ela me mandou uma censura oficial eu rasguei a censura passei no meu saco devolvi para ela e arrumei um problema gigantesco porque depois que eu rasguei a censura passei no saco mandei para ela toda semana chega uma censura do Jean Wyris na minha casa. Então esse daqui a Maria do Rosário depois acionou a Câmara para me dar outra censura esse daqui é do Freixo esse daqui é do Instituto Lula esse aqui tem mais um pouquinho mas eu posso garantir uma coisa para vocês o que eu fiz hoje de zoar todos os candidatos eu faço sempre no meu programa nos meus shows fiz aqui hoje e eu nunca recebi um processo de nenhum outro político ou partido que não fosse o PT ou o PSOL deixa a gente está numa democracia ela tem o direito de falar quem não gosta de democracia é ela por mim está tudo bem eu falei eu falei de todos os candidatos aqui e eu sempre falo e é só o PT e o PSOL que me processa e cercei a liberdade o Zé Dirceu falou que eles não vão ganhar a eleição eles vão tomar o poder e eu sou mais a gente mandar ele tomar no cu antes isso daqui significa que esses caras são autoritários e tentam calar a boca de qualquer pessoa que discorda deles e compartilha E isso daqui significa que esses filha da puta não podem nunca mandar a gente calar a boca. O governo, o Estado existe por nossa causa, não a gente por causa do Estado e do governo. Eles não mandam eu calar a boca, eles não podem mandar vocês calar a boca, são vocês que mandam eles calar a boca. O governo, o governo, o governo, o governo, o governo. O governo, o governo, o governo, o governo, o governo.